Este é o Cookie Clicker, onde você simplesmente quebra o biscoito e ganha o biscoito. Meio óbvio, né? Para minerar mais rápido, você pode comprar picaretas. E não dá de madeira até a de nederita. E obviamente o dinheiro é biscoitos. Afinal, é o Cookie Clicker. Também podendo comprar upgrades, que sua picareta fica melhor, mais rápida. E você ganha até mais biscoitos quando quebra o bloco. Você também pode contratar pessoas para clicar para você. Desde um Steve que pega um biscoito por segundo, até evoluindo para o mais caro, que é o Ender Dragon, que pega mil biscoitos por segundo. Se você for bom o suficiente, você pode comprar tudo que tem no mapa e se tornar o rei dos biscoitos, diamantes e hot dogs. E esse vídeo está incrível, então já se inscreve e assiste até o final. É sério, confia em mim. E para começar, Sabudega, a nossa primeira missão é pegar a nossa primeira picareta. É bem interessante que a picareta é seis vezes maior que eu. Para ela é de grátis, tá? E aparentemente eu não posso comprar ela de novo, então... Tomara que ela nunca estrague. E como eu vou ficar rico apenas minerando biscoitos... Ah, eu vou minerar biscoitos. Pronto. E como vocês podem ver, bem aqui embaixo eu tenho cinco pontos. Ou cinco biscoitos, na realidade. E com cinco deles eu posso comprar a melhoria de velocidade. Eita, pelo amor de Deus, não mudou porcaria de... Ah, era o tutorial, era o tutorial. Eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis. Aquele upgrade custava mil e quinhentos. Então é isso, né? Vamos quebrar uns biscoitos aqui, né? Já que não tem o que fazer. E vamos ver o que acontece, né? O ideal seria eu conseguir automatizar isso. Nossa, aí ia ser bom. Eu quebrei 15 biscoitos. Porque tem uma melhoria aqui que custa 15. Vamos ver como que funciona. Ó, agora dá pra evoluir ela pra 250. Mas o que mudou? Nossa! Toda vez que eu quebro, em vez de vir um, vem dois cookies agora. Então, mas o que eu falo? Eu falo cookie, biscoito ou bolacha. Porque aonde eu moro... Eu esqueci se é biscoito ou bolacha. Eita, perdi minha identidade. Bom, vai ser cookie, então. Ó, com 50, nós podemos pegar a próxima picareta. E aqui é o final do jogo. Eu não tô pronto pro final do jogo. A gente também pode comprar construções que vão minerar automaticamente pra gente. E a mais barata custa 100 longos. Eu quero ela. É, eu realmente posso ter juntado 50. E pode ser metade do caminho pro Estivão ali. Mas demora demais quebrar, cara. Pela malha, cara. Não sirvo pra isso não, cara. Essa vida aqui dá pra mim não. Vou comprar uma picareta melhor. Vamos ver se muda alguma coisa. Ah, tá mais rápido, tá mais rápido. Tá meio porcaria ainda. Tá, mas tá mais rápido. Eu acho que o esquema agora é aproveitar a minha picareta nova. Porque eu tô ganhando mais biscoitos quando eu quebro e trabalhar. Você. Você aí, ó. Pelo amor de Deus. Se inscreve, deixa o gostei pra mais vídeos como é. Deixa eu voltar aqui no meu trabalho. Aí, ó. Tá quase chegando a 100. E eu vou falar pra vocês. Que eu amo esses mapas de Tycoon, de minerar e ficar rico. Então, vocês conhecerem os mapas tanto pra Java quanto pra Bad Rock? Me manda. Mas agora... Senhor Estivis. O que mudou? Mano, eu tô ganhando biscoito sem minerar. Olha, tá subindo. E o próximo Steve vai custar 120 moedas. Eu vou comprar mais um. Mano, gente. Eu vou comprar três Stivis. Vou ir gravar um outro vídeo. Vou dormir. Vou esperar três dias. Eu vou tá rico. Eu vou comprar aquela picareta de 250 mil. Se bem que eu acho que não funciona assim, não. Ó. 18, 19, 20 e... Steve. Olha, o preço vai subindo conforme eu compro. Mas agora eu já ganho dois por segundo. Será que os upgrades têm nível máximo? Eu quero chegar. Eu quero chegar. Eu quero chegar. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero fazer um teste também. Peraí, 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 peraí. Ó. Eu vou comprar mais um Steve e eu quero pular no Void e ver o que rola. Ah, eu me arrependi. Ah, não. Volto pra cá, tudo certo. Eu fiquei com medo de perder a picareta. Prontinho. Vamos comprar o nosso quarto Steve por 172. E agora ele custa duzentão. Eu vou comprar mais um Steve. E depois eu acho que vai valer a pena comprar essa melhoria e essa daqui. Na real, essa daqui eu já sei o que faz. Toda vez que eu quebrar um biscoito, vai dropar mais. Só que essa daqui, eu não sei. É, eu acho que eu vou comprar de encantamento. Deixa eu ajudar um pouco aqui, né? Aí, foi. Será que vai vir? Uh, eficiência. Ó, e dá pra melhorar de novo. Será que quando eu trocar de picareta, o encantamento vai passar pra ela? Ó, Steve número 5. Agora é duzentos e quarenta e oito. Agora tá caro. Quebre, quebre, pois. Quebre, 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 pois. Quebrando. Eu já tô quase chegando a 250. Eu quero comprar esse aqui. Agora, toda vez que eu quebro um desse daqui, eu ganho quatro cookies. Então, se eu quebrar um desses cookies em um segundo, eu vou estar ganhando cinco mais quatro, que é nove por segundo. É nove vezes mais que um. Mas agora eu tô empucado com uma coisa. Nossa, vocês viram a piada, vocês viram a piada, vocês viram a piada. Mas eu tô empucado com uma coisa. Será que eu compro uma picareta? Ou eu espero pra comprar outro upgrade, tipo do slime? Eu não sei. Ó, eu comprei mais um Steve. Porém, cada Steve me dá um ponto de mineração. E vai custar trezentos. Se eu comprar um slime que custa mil, vai me dar quatro pontos de mineração. É como se cada ponto de mineração aqui custasse trezentos e aqui duzentos e cinquenta. Então, a gente vai comprar um slime agora. Não trabalhe duro, trabalhe inteligente. Ó, pior que tá subindo rápido, né? Agora, eu quebro vem quatro, aqui tá seis por segundo. Tá bem tranquilinho as coisas, essa que é real. É o lá, J, P, P, P. Aí, foi. Tamo chegando a miulão e bonk. Foi. Agora, a gente já gera dez por segundo. Nossa, lembra quando eu tava gerando um por segundo a diferença? Agora tá muito rápido. Pelo amor de Deus, cara. Imagina com o Eter, que minera mil por segundo. Ah, não, é o Skander Dragon. Falei errado, falei errado. Mas também, bicho feio da pega. Olha que bagulho feio. Bom, pode parecer meio loucura e meio antes da hora, mas... Eu queria comprar uma pequenita de ferro. Eu quero ver se o encantamento vai passar e como que vai ser. Então, tem dinheiro. Agora tem. Foi. E o encantamento vem. GG. Significa que se a gente comprar mais coisas aqui, vai passar pras próximas. Uh, tá rapidinho, hein? Ó, ó. Vou comprar um Steve aqui só pelo meme. Nossa, agora ficou caro, hein? E vamos minerar um pouco. Eu vou fazer aquele bug lá. Ó, se liga, se liga, se liga. Eu não tô com a mão no meu mouse e ele tá minerando sozinho porque eu buguei o Minecraft. Sou criminoso? Talvez. É contra a Segra? Não sei. Tô minerando. Mano, eu fui pegar algo aí. Eu tô com dois mil. Ele não abre. O Golem não dá. Ah, eu vou gastar em upgrade. Eu vou gastar em upgrade. Eu quero esse. E sobrou 750. Eu vou esperar pra comprar esse. Deixa eu ajudar um pouco aqui. Porque agora cada vez que eu minerar, vai dar 10 cookies. Foi. Agora, minerando, a gente consegue 10 por vez. E aqui, 15 por vez, automaticamente. O legal é que logo logo a gente vai poder comprar um Golem. Ou um ou outro encantamento. Picareta tá meio longe ainda, que é cara. 50 mil. Ó, chegamos a 1.500 e eu vou comprar mais um upgrade da picareta. Uh! Meu Deus! 1, 2, 3, mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. O próximo upgrade. Mas agora tem um efeito de pressa infinito. Vamos ver se ajuda. Ah, tá mais rápido. Mas, nossa, que caro o próximo. Eu acho que o próximo deve ficar instantâneo. É, mas olha como tão rápidas as coisas. Eu já tô com 1.500 de novo. Vou comprar esse daqui só por comprar mesmo. Ó, já compro outro Steve. Já compro mais um Steve. Eita, agora tá caro. Agora vamos focar nos Slimes um pouco. Eu fiz uma conta matemática aqui. Olha, vou explicar. O Golem minera 20 por segundo. O Slime minera 4 por segundo. Significa que o Golem minera 5 vezes mais que o Slime. Só que se eu comprar 5 Slimes, vai dar muito mais do que 5 mil. Deu pra entender? Não sei. Carma aí, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu vou juntar 5 mil. É isso que eu quero falar. Eu vou juntar 5 mil. E olha, a gente zerou a velocidade. Que maneiro. Eu quero zerar tudo do mapa. Esse é meu objetivo. Olha só o número. Olá, senhor Galen. Olá. Foi. Vamos ver. 37 por segundo. Literalmente, a gente vai chegar a 50 por segundo daqui a pouco. A cada 2 segundos, 100. A cada 20 segundos, 1000. Eu acho. Ó, 41. Tá indo muito rápido. Eu tô bismado. Carma, carma. Deixa eu comprar de novo esse aqui. Tá juntando, tá juntando, tá juntando. Foi. Agora não vale a pena mais comprar esse. Estamos ganhando 46 por segundo. Ah! Eu quero chegar a 50. Eu quero chegar a 50. Eu não lembro mais certinho. Eu acho que a minha picareta dá 10 por segundo. Então, quando a gente minera, estamos ganhando 56. E 50. E 50. E ou... Ó, achei uma cabeça e um botão. Eita! Virou, virou um negócio que... Será que tem mais segredo pelo mapa? Achei uma alavanca. Ó, agora sai partícula roxa de mim. Que da hora. Ah, agora é carma aí que eu vou ia tudo. Pior que tem uns lugares que parece que vai ter algo, mas não tem. Opa, mais uma. Essa aqui eu não sei o que mudou, não. Ó, mais uma. Ó, agora sai mais partícula branca junto. Mais uma. E aqui foi o início. Ó, mais uma coisa ali. Carma. Ui! Ó, peguei mais uma cabeça. Eu acho que é esse criador do mapa. Ó, mais uma. Ó, usa que eu gostei, hein? Que eu vou deixar. Ó, sou tipo um astronauta. Ó, tem uma placa ali. Se você lê isso, você merece ganhar um cookie. Ah, valeu. É, agora eu acho que acabou. Bom, nesse meio tempo, a gente já conseguiu juntar basicamente 13 mil. O que é muito dinheiro. Mas, eu posso fazer várias coisas com esse dinheiro. Melhorar minha picareta, o encantamento. Ou... Comprar um blazer que dá 60 pontos. Eu comprei um blazer. Agora a gente minera 110 por segundo. O que eu considero que valeu a pena. Eu fico me perguntando, será que tem mais segredos que eu não vi aqui? Bom, de qualquer forma, vamos comprar encantamento. Eficiência 2. Vamos ver se tá mais rápido. Vamos lá, vamos lá. E... Uh, tá bem melhor. Valeu a pena. Tudo bem que nossa picareta quase não faz diferença agora nessa velocidade, mas... Com que ajuda é boa? Vamos comprar um golenzinho. Mais um Steve só porque tá caro pra zoar. Ó, 134. Eu vou comprar o Steve até ele ficar com o preço do slime. Pior que esse mapa não tem conquistas. Então eu não consigo ver qual que é o nível máximo. E quando os mapas tem conquistas, a gente pode, tipo, dar uma fujicada, ver qual que é o nível máximo e tudo mais. Esse não tem. Por mais que demore bastante pra juntar 16 mil, eu vou comprar mais um blazer porque ele me dá quase 100 pontos de mineração. Ele faz muita diferença. E como eu vou chegar a quase 200 por segundo, vai ser muito mais fácil pra comprar os níveis inferiores depois. Então esse é o meu plano agora. Minera, 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 minera os cookies e voa lá. Depois eu quero focar um pouco mais também em comprar aquele upgrade e o de encantamento pra ganhar mais cookies por segundo e uma picareta melhor. Pra quando eu tiver a de diamante, quem sabe, ou ela ou a de nadirita pra eu quebrar instantânea aqui e poder quebrar muito mais. Porque se eu quebrar instantâneo, vai valer muito mais a pena. Bom, temos 18 mil, mais um blazer. E agora ganhamos 195 por segundo. Ou 196. Ou 200. Pior que, olha a velocidade que sobe sem eu ter que minerar. Tá muito prático agora. Pior que esses mapas aqui são satisfatórios demais, cara. É muito bom, pelo amor de Deus, gente. Tá, vamos lá. Eu quero ver qual que vai ser o próximo encantamento. Ó, eu tenho eficiência 2. Vai ser 3 ou vai ser fortuna? Eficiência 3. O que não é ruim, é muito bom. Vamos ver se melhorou. Uh, tá mais rápido. Nossa, tá bem mais rápido. O problema é que eu lanço a picareta, então ela só dá 10 cookies por segundo. E como eu ganho 200 parado, a real é que nem vale a pena minerar. Então, vamos comprar um upgrade pra ela dar mais cookies por segundo também. Vamos comprar e... Bonk. Ah, não tá incrível, mas tá bom. Agora ganhou 25 por segundo. Já é uma ajuda. Levando em conta que eu quebro bem rápido, demora menos que um segundo pra quebrar, acho que vale a pena. Eu acho que eu quebro 2 por segundo, então deve estar dando 50 por segundo. Mas o próximo nível de encantamento é 25 mil e o de cookie é 50 mil. Então eles estão caros. Estão até perto do preço da picareta. Eu acho que o mais prático é juntar 21 mil e 600 e comprar mais um blaze, porque ainda vou estar minerando 260. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é 260 por segundo. E ó, sem ter que minerar nenhum bloco rapidinho, eu já vou comprar mais um golem. E foi. Agora é 8 mil, tá bom. Pior que tá muito rápido ganhar mil. Eu acho que eu fiz uma boa estratégia. Ó, agora eu vou comprar mais um golem e a gente vai começar a ganhar 300 por segundo. Falta quanto? Falta nada, compramos. Boa. Agora, golem, eu não vou mais comprar. O preço pra conseguir 60 de mineração, que é o que vale o blaze, aqui ia custar mais que 30 mil. E aqui custa 25. Pior que eu quero muito chegar no nível máximo de tudo que dá. Eu tô bem interessado nisso. Eu acho que vai ser legal. Eu gosto de zerar os mapas. Eu já até sei o que eu vou comprar agora. Estamos com 25 mil e eu vou comprar mais um blaze. Porque agora nós ganhamos 368 por nível. 370, 374, 75, 76, 80 e 400. Ganhando 400 por segundo, mas a minha picareta fica uma média de 450 por segundo. E agora é muito rápido juntar 10 mil. O que significa que agora finalmente vale a pena eu juntar 25 mil pra melhorar de novo a picareta. E deixar ela com eficiência 4. Como eu já tenho pressa, eu acho que ela com eficiência 4 ou 5 na de diamante, talvez minera instantaneamente. Bom, só tem um jeito de saber. Pronto, temos 24 mil, 25 e eficiência 4. Próximo nível custa 100 mil. É meio inacessível? Sim. Mas quem sabe depois? Uuuuh, ó a velocidade, ó a velocidade. Nossa, agora tá bom. Juntamos 30 mil de novo e agora vamos comprar mais um blaze. Ganhamos 460 agora. Pensar que mesmo assim o Winter Dragon, uma vez comprado, dá mais do que tudo que eu tenho aqui. Tá doido? Comprei mais um golem e mais um blaze. Agora temos um total de 6 blazes, 6 golems, 10 slimes e 20 chips. E isso nos gera 540 por segundo. Ou 560. E agora que tá rápido de ganhar dinheiro, eu acho que finalmente chegou a hora da gente melhorar outra coisa. Acho que vale a pena a gente finalmente comprar a picareta de diamante. Porque como vocês podem ver, só nesse tempo que a gente tá falando, eu já tô com 20 mil. Enquanto eu falo mais um pouquinho, vai pra 22, chega no 23 e por aí vai. Está realmente muito rápido de ganhar dinheiro. Chegou no ponto que se eu minerar, não tá valendo a pena porque minha picareta não é rápida o suficiente. Mas eficiência 4 na de diamante vai ser... Pronto, chegamos a 50 mil e pronto. Picareta de diamante com eficiência 4. Vamos ver o que mudou agora. Meu Deus. Não, agora tá bom. Agora tá bom. Agora eu vou voltar a minerar, agora vale a pena. Eu já até sei o que eu vou comprar agora. Prontinho. Já tenho 45 mil. É o tempo de eu chegar aqui até ter 50 e comprar a próxima melhoria. E agora a gente vai ganhar 100 cookies por vez que a gente quebrar. O próximo upgrade é 1 milhão e meio. Então, deixa ele pra depois. Ganhar mais do que 100 por segundo só minerando clicando rapidão aqui já tá ótimo. Porque obviamente eu quebro mais do que 1 por segundo. E a real eu tô ganhando dinheiro tão rápido que eu acho que eu vou juntar 75 mil pra comprar o Wither. Ó, pra ser sincero, dessa vez demorou um pouco. 75 mil ainda é bastante pra mim. Porém, agora eu já posso finalmente comprar o Wither. E agora a gente ganha 860 por segundo. Daqui a pouco você vai ficar barato, Zé. Mas agora já é um pouco mais acessível comprar, por exemplo, esse daqui. Que dá 20 por segundo. Que é o Golem. Ó, comprei o Golem. Slime. Steve. Steve de novo. Slime. Slime de novo. Slime de novo. Steve 1. E mais um Steve. Chegamos a Mob 100. E se eu minerar também, a gente tá ganhando mais do que 1.000 por segundo. Caraca, né? Nossa, no começo era difícil chegar a 10. Depois era difícil chegar a 1.000. Agora eu tô ganhando 1.000 por segundo. Teoricamente, se eu ficar parado, por 1 minuto e meio, eu já posso comprar mais um Wither. Ah, não. Agora tá 90 mil. Não posso, não. Ah, é 1 minuto e meio, literalmente. Mas eu não sou bobo, então eu vou comprar um Blazer. E depois eu vou comprar um Golem. Imagina quando eu liberar todas as picaretas, todos os encantamentos e tiver tudo no máximo. Nossa, que era demais. Quer saber? Eu tô louco. Eu vou comprar mais um Blazer mesmo. E agora ganhamos mais do que 1.000 por segundo. Gente, me empolguei. Deixei um tempasso minerando ali. E eu tenho 250 mil. Eu posso comprar uma picareta de Netherite ou comprar o Ender Dragon. Agora a gente ganha em vez de 1.000 por segundo, 2.000. Que doideira. Olha a velocidade que tá subindo. Meu Deus, tá muito rápido. Só de ficar de bobeira eu já tenho 90 mil pra comprar mais um Wither. Literalmente é muito barato agora comprar um Golem. Um Slime é barato também. Um Steve é barato também. Só fica meio caro ainda o Wither e o Ender Dragon. Mas tudo tá meio barato. E o Blazer é só esperar um pouco. Ó, já tá 2.300 agora. Mas pior que eu tô achando. Que agora vale muito a pena eu melhorar minha picareta. Custa 100 mil e 100 mil não é mais tanto dinheiro igual antigamente. Vamos comprar, vai. Yow! Finalizamos a picareta também com Eficiência 5. Vamos ver. Ah, tá boa, tá boa. Agora pra melhorar mais é só chegando na Netherite. Porque vai ser Eficiência 5 e Pressa 1. É quase instantâneo. O problema é que a Pressa 2 custa 1 milhão. Mas dá pra juntar. Essa aqui é real. Olha simplesmente como é rápido os números subindo. Ele sobe de mil em mil agora. Sobe de mil em mil. É muito rápido. Olha, rapidinho já juntei 300 mil. Vou comprar mais um Ender Dragon. E agora eu ganho 3 mil por segundo. Tá muito rápido isso. Eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer uma loucura. Eu juntei dinheiro pra comprar mais um Ender Dragon antes de comprar qualquer coisa. Então, 4 mil e 300. Meu Deus, tá muito rápido. Hoje eu já tô com 30 mil. Meu Deus. Já tô com 50 mil. Meu Deus. Eu vou olhar pra cá e quando eu voltar eu tô com 80. Olhei pra cá e quando eu voltar eu tô com 90. Eu olhei pra cá, eu voltei pra cá, eu tô com 100. Olhei pra cá, eu voltei pra cá, eu tô com 100. Mano, o que é isso, cara? Tá desproporcional. Um milhão ainda tá longe. Mas 250 mil não é tanto agora. Acho que eu vou comprar esse daqui. Vamos esperar um pouquinho. 245 e pronto. Picareta de netherita. Temos a melhor picareta. É quase instantânea. E eu acho que só falta esse upgrade e esse daqui pra gente zerar todos. Eu não sei se aqui tem limite. Mas eu sei que aqui acaba com mais um e aqui eu acho que acaba com mais um também. Olha, eu deixei passar um tempo e tamo com quase um milhão. Eu vou comprar esse. Eu vou comprar esse. Eu tô louco. Vai, pelo amor de Deus. Falta pouco. Agora eu tenho netherita com eficiência 5 e preço a 2. Significa que aqui abre instantâneo. Toda vez que o cookie renascer, já está sendo quebrado automaticamente. Olha, eu juntei mais uma graninha aqui pra gente comprar mais um ender dragon pra ficar um pouquinho mais forte a nossa geração de dinheiro. Porque eu tenho uma coisa em mente. Deixa eu comprar desse aqui também. Mais um. Boa. Se eu conseguir juntar um milhão e pouco fácil, eu compro esse upgrade e depois com um milhão e meio, eu vou comprar quantos steams eu quiser. Aí eu posso saber se tem limite de upgrade desses daqui. Porque eu acho que esse daqui é o último de todos. Passou o tempinho, fui pegar um cafezinho, alguma coisa pra comer. Já que nossa fábrica de biscoito de salvação automática. E temos dois milhões e meio. Um milhão e meio já vai nisso daqui. E a... Meu Deus. Toda vez que eu quebrar, agora eu vou ganhar dois mil e quinhentos. E olha a velocidade. Pô, pior que, teoricamente, eu tô ganhando mais do que a nossa mineração automática ali. De qualquer forma, sobrou um milhão e trezentos. E como a gente já comprou tudo que tinha pra comprar, agora a gente vai fazer isso aqui, olha. Só pra ver se tem limite. Mano, duzentos e cinquenta mil um único. Eu acho que a gente comprou tudo que dava pra comprar. Vamos ver se eu consigo zerar o mapa. Ué, o que será que precisa? Porque assim, dinheiro eu já tô gerando, né? Ó, vamos chegar aqui com meio milhão. Vamos ver. Tá. Eu dei uma olhada e aparentemente a gente tem que chegar num número bem alto de cookies e também temos que chegar a pelo menos mais de dez mil por segundo. Então, compra e compra de novo. Estamos gerando nove mil. Gente, seguinte. Tô testando chegar no nível cinquenta do Steve. Tá muito caro, mas ainda não sei o que é. Bom, eu tenho uma ideia. Já que nossa fábrica tá gerando infinitamente, eu simplesmente vou almoçar, depois eu volto. Vamos ver o que acontece. Aconteceu algo. Não sei exatamente o que, mas no chat do jogo é como se eu retivesse feito todas as conquistas e falou parabéns, você atingiu a quantidade máxima de biscoitos. Então eu decidi te dar o máximo de tudo e te dei um motor de biscoitos. Eu tenho um monte de biscoitos. A questão é que eu não sei como isso aconteceu, porque a hora que eu saí era dez e meia da manhã e agora são duas da tarde. A nível máximo era cinquenta e cinco aí, ó. E eu consigo comprar o nível máximo de tudo? Não, ó, eu tô sem dinheiro. Mas agora conseguimos vir aqui na Ilha da Vitória. E agora tô no criativo graças a ela. Bom, GG. Zeramos o mapa, então. Bom, pra quem é curioso, se a gente tivesse como comprar todos até o último nível, que seria o nível cinquenta e cinco, nós teríamos setenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco cookies por segundo. Porém, não dá, infelizmente, porque eu acho que é bug do mapa. Porém, oficialmente zeramos comprando tudo e chegando tudo no nível máximo. E esse foi o vídeo. E se vocês querem mais vídeos como esse, clica agora na tela e se inscreve. E se inscreve no canal e se inscreve no canal.